Senhoras e senhores, com a palavra o Presidente da República, Michel Temer. Bem, meus senhores, minhas senhoras, eu quero cumprimentar o nosso Ministro de Estado às Relações Exteriores, Aluísio Nunes, por intermédio de quem eu tomo a liberdade. É de cumprimentar os chanceleres da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e demais chefes de delegação. Quero cumprimentar também a senhora secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a senhora Maria do Carmo Trovoada, senhoras e senhores membros da Casa de Rio Branco, do Corpo Diplomático, integrantes das delegações. Eu quero, depois de havê-los cumprimentados pessoalmente, eu quero estender naturalmente minhas mais calorosas boas-vindas a todos os senhores e senhoras. E como eu tenho participado de algumas reuniões, o ministro Aluísio da CPLP, e mais recentemente, há pouco mais de seis meses, fizemos aqui o encontro da CPLP, onde tivemos a honra, o Brasil, de passar esse período na presidência da Comissão dos Países de Língua Portuguesa, eu vejo aqui naturalmente muitos rostos conhecidos, pessoas que vamos nos encontrando em cada uma das reuniões. É antigo o nosso, naturalmente, engajamento na CPLP. Ainda eu me recordo, para dar um dado concreto, que ainda como vice-presidente eu participei representando o Brasil na cúpula da comunidade em Moçambique, no ano de 2012. E tive, também estando em Lisboa, o privilégio de visitar a sede da CPLP, naquela ocasião, onde fizemos uma longa reunião, foi uma reunião de umas duas, três horas, extremamente útil para os países integrantes desta comunidade. E, neste momento em que o ministro Aloysio me convida para abrir esta reunião, que é uma reunião de trabalho, que os senhores farão ao longo do dia, eu quero dizer que, para mim, é motivo de muita alegria, muita honra, especialmente porque aqui nós vamos defender e também difundir a língua portuguesa, né? E é um tributo que nós prestamos a nossa identidade comum. Aliás, convenhamos que o fato de falarmos o mesmo idioma facilita enormemente, não apenas a comunicação, mas o sentimento de fraternidade que naturalmente nos une, né? A língua portuguesa, afinal, é a seiva da nossa comunidade e, volto a dizer, que é o primeiro elo a irmanar os nossos povos. Nosso idioma hoje tem uma presença muito forte em toda a comunidade internacional. Aliás, muito apropriada e adequadamente, o secretário-geral hoje da Organização das Nações Unidas é um português, que, aliás, nos honrou, ministro Aloysio, com a sua presença na reunião da CPRP que fizemos aqui no Brasil. Estando o doutor Antônio Guterres na Secretaria-Geral da Organização das Nações Unidas, isto está a indicar cada vez mais a difusão da língua portuguesa, mas não apenas a difusão da língua portuguesa, mas a vitalidade dos países integrantes da CPLP, que usam o nosso idioma para a troca de informações, para no campo cultural, no campo comercial, no campo empresarial. Portanto, hoje, volto a dizer, o idioma português tem uma significação internacional. Portanto, eu quero associar-me a todos aqueles que aplaudem a trajetória até aqui percorrida pela CPLP, trajetória em que sobressai nossa capacidade de diálogo construtivo e de ação coordenada. Aliás, o dinamismo da da CPLP está refletido na diversidade de sua agenda de cooperação. É uma agenda que contempla áreas fundamentais para o desenvolvimento, saúde, educação, justiça, direitos humanos, são temas muito caros a todos os países integrantes da CPLP. E aqui no Brasil, por exemplo, esses temas, todos ganharam estatura e disciplina constitucional para revelar a importância deles todos. Por exemplo, saúde e educação, a nossa Constituição estabelece que é dever de todos e também do Estado. Portanto, é algo que está elevado a este tamanho constitucional para revelar a importância desses temas, o que de resto ocorre em todos os países, pelas conversas que nós temos tido ao longo do tempo. Portanto, eu quero dizer que são muitos países lusófonos que acenderam a categoria também de observadores associados da CPLP, o que também engrandece a nossa comunidade. Eu quero também saudá-los, dizer que quanto mais tenhamos observadores, tanto melhor para a nossa comunidade. Portanto, é minha convicção e de todos os brasileiros que o destino da CPLP é crescer cada vez mais e firmemente apoiada nos pilares da consertação político-diplomática da cooperação e da promoção do nosso idioma e, naturalmente, das nossas relações. Eu espero que os senhores e senhoras tenham todos um dia muito próspero e trabalho. Peço a cada qual dos representantes dos países da CPLP que transmitam em meu nome, em nome do povo brasileiro, em nome do Itamaraty, os cumprimentos aos seus chefes de governo, chefes de Estado, para que saibam que aqui o Brasil tem sempre portas abertas para reuniões tão oportunas como esta. Mais uma vez, portanto, sejam bem-vindos e quero dizer que o Brasil é a vossa casa. Bom trabalho a todos. Bem, vamos retomar, então, os nossos trabalhos. Eu já tive a ocasião de conversar com todos os amigos aqui presentes, as delegações dos países da CPLP, com exceção do nosso amigo Timor Neste, que acabou chegando. Só hoje de manhã estava até preocupado, imaginando que não teríamos a sua presença, mas felizmente estar aqui para essa reunião, que foi precedida ontem, para minha felicidade, uma série de reuniões bilaterais com chanceleres, chefes de delegação, onde nós tivemos ocasião, e com a secretária, e com a secretária da comissão, onde nós tivemos a ocasião de, além de repassar temas da nossa relação bilateral, além de repassar o exame de temas da nossa relação bilateral, nos debruçamos também sobre a pauta da reunião de hoje. E todos concordamos que essa reunião foi muito bem preparada. Quero agradecer àqueles que se dedicaram à preparação dessa reunião, à elaboração dos textos que serão submetidos à deliberação hoje. O sucesso de uma reunião como essa é, em grande parte, dependente de uma boa preparação. Eu creio que existe uma boa preparação e o desejo nosso de que essa reunião seja uma reunião que faça avançar a agenda e o trabalho da nossa organização. Eu tenho muita honra em recebê-los, uma reunião aqui em Brasília, e é uma felicidade participar de uma reunião de uma organização internacional podendo falar português. E eu tenho claramente em mente as nossas responsabilidades diante de uma agenda que foi amadurecida, foi diversificada e hoje conforma as discussões da nossa comunidade. Nós podemos ter na nossa Cplp um espaço de otimismo, foi o que eu recolhi ontem na conversa com todos os senhores e as senhoras. Não obstante, os desafios que nossos países passaram e ainda passam num cenário econômico dos mais complicados no plano internacional. 21 anos depois da fundação da Cplp, os diferentes setores governamentais dos Estados-membros já conseguiram estabelecer um fluxo permanente de reuniões ministeriais, encontros técnicos, além de terem firmado instrumentos de cooperação e acordos comunitários. Eu não vou arrolá-los hoje porque levaria muito tempo e todos nós estamos perfeitamente a par do que foi feito e valorizamos esse esforço e essas realizações. E os documentos que vamos discutir logo mais e que espero sejam aprovados, representam marcos importantes da nossa comunidade, que está presente em quatro continentes. no resultado da primeira onda de globalização da economia internacional, que nasce das navegações portuguesas. E hoje nós somos herdeiros de uma comunidade que foi tecida, foi construída ao longo de séculos e podemos, a partir da organização e da criação da Cplp, cuja iniciativa se deve ao estadista brasileiro, que é o presidente José Sarney, nós temos hoje apuntos para serem apresentados de parceria, construção de consensos e agora, esses consensos voltados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. A nossa organização trabalha com uma visão de longo prazo, com objetivos estratégicos de consertação política, cooperação, valorização da língua portuguesa. E eu quero aproveitar esse momento para anunciar a disposição da Fundação Alexandre de Gusmão, de realizar, até o fim da presidência de turno no Brasil, atividades com o objetivo de contribuir para a maior visibilidade da Cplp, com a realização de seminário e organização de publicação, seminário em que nós vamos refletir profundamente sobre os laços que nos unem e como, a partir deles, nos projetarmos para o futuro, a partir desse acervo que já construímos ao longo dos séculos. Para o sucesso dessa iniciativa, nós contamos com a colaboração dos diversos Estados-membros. E é nesse quadro de desafios e realizações que eu convido as senhoras e os senhores a consolidarmos mais um capítulo da nossa história. Muito obrigada, senhor presidente da sessão, excelências, senhores ministros, demais chefes das delegações, senhoras e senhores embaixadores, senhoras e senhores, queria de forma solene cumprimentar vossas excelências e também agradecer ao senhor ministro de Relações Exteriores de Brasília, a sua equipa, pela recepção calorosa com que nos tem brindado desde a nossa chegada cá a Brasília e pelas excelentes condições de trabalho que nos têm sido proporcionadas. Como sabem, e como estava previsto, assumi as funções de secretária executiva da Cplp em janeiro de quarentiano, com a convicção de que a nossa comunidade tem um conjunto de forças capazes de lhe dar uma renovada vitalidade interna e externa. E foi também com determinação que decidi dar o contributo efetivo para que a nossa organização possa realizar o seu potencial, refletido na nova visão estratégica aprovada pela 11ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo. Ao esforço de transformar as diretrizes estabelecidas pela nova visão estratégica em ações e resultados concretos, soma-se o desafio de alinhar a Cplp aos compromissos globais plasmados na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, compromissos esses que foram plenamente integrados na Agenda da Cplp, pelos chefes de Estado e do Governo, na Cimeira de Brasília, e que constituem o tema atual da presidência rotativa brasileira da nossa comunidade. Estou convicta de que, combinadas a operacionalização da nova visão estratégica e a articulação estreita entre a Agenda da Cplp e a concretização dos ODS, têm o potencial de projetar a nossa organização para um novo patamar, fortalecendo a nossa presença tanto junto aos cidadãos, como dos Estados-membros, como junto à comunidade internacional. Porque, quanto maior for a coesão e a vitalidade interna da Cplp, maior será a nossa vitalidade e a força externa. Foi por isso, com firme determinação, que recebi a tarefa de dar início a este processo de lançar a Cplp no caminho do futuro, ao contribuir para a construção de uma agenda comum e de um rumo partilhado, capazes de dar resposta aos anseios legítimos dos Estados-membros. O primeiro semestre da minha gestão constituiu um período de aprendizagem, durante o qual pude conhecer a realidade cotidiana do trabalho do Secretário Executivo. Pude também acompanhar a implementação de ações e iniciativas já em curso, antes da minha chegada, bem como dar início a novos projetos e atividades decorrentes do mandato estabelecido pela Cimeira de Brasília. O relatório que tive a oportunidade de remeter a este Conselho de Ministros expõe de forma detalhada as realizações alcançadas neste período. Permitam-me, por conseguinte, nesta mensagem, partilhar com vossas Excelências algumas reflexões que resultaram da intensa aprendizagem deste período, que se projetam em prioridades e linhas de ação para o novo ciclo que se inicia. Nos primeiros seis meses, pude constatar a necessidade de desenvolver um trabalho mais focado na ação e orientado para resultados práticos que gerem impacto efetivo. Acredito ser necessário unirmos esforços no sentido de identificar e consensualizar as grandes oportunidades, de centrar a nossa ação em objetivos comuns, concretos e alcançáveis e de garantir mais ação, mais foco na ação. Estou convencida de que estamos em condições de conseguir avanços significativos em vários domínios. Entendo que, para alcançar estes resultados, será necessário aperfeiçoar e aprofundar a articulação entre o Secretariado Executivo e os Estados-membros. Estou segura de que o trabalho do Secretariado Executivo será tanto mais eficiente quanto puder contar, no seu desenvolvimento, com o envolvimento e a confiança dos Estados-membros. Neste sentido, acredito que o documento de operacionalização da nova visão estratégica, a ser apreciado por este Conselho de Ministros, servirá como guia orientador e estruturante do trabalho a ser desenvolvido a partir de agora. Trata-se de um documento ambicioso, que permite uma visão de conjunto da abrangência e da complexidade da tarefa que temos pela frente. Desafiante, certamente, mas estimulante e motivadora. Neles estão definidos, claramente, mandatos e responsabilidades e indicadas áreas específicas nas quais o Secretariado Executivo deverá desenvolver um trabalho de reflexão, de modo a propor caminhos a serem avaliados pelos Estados-membros. Considero que o processo de elaboração e discussão deste documento, portanto, a operacionalização da nova visão estratégica, cuja primeira versão foi preparada pelo Secretariado Executivo, sendo posteriormente enriquecido e consolidado ao longo de produtivas reuniões entre os representantes dos Estados-membros, foi um exemplo bem-sucedido, mas que certamente pode ser aperfeiçoado, da importância de uma coordenação mais estreita entre as instâncias políticas e decisórias da Cplp e o seu órgão de decisão e assessoria, que é o Secretariado. Estou convencida de que a capacidade humana e técnica instalada no Secretariado Executivo deve ser posta ao serviço dos objetivos e prioridades estabelecidos pelos Estados-membros, mas entendo também ser responsabilidade e dever do Secretariado Executivo propor, dentro das balizas definidas pelos órgãos políticos, soluções e iniciativas que levem à realização dos nossos objetivos comuns, além naturalmente de executar as ações que lhe forem incumbidas pelos Estados-membros. O aperfeiçoamento da articulação entre o Secretariado Executivo e os Estados-membros passa necessariamente, na minha concessão, pelo aprimoramento dos nossos processos internos e da estrutura administrativa do Secretariado, das suas rotinas, práticas e métodos de trabalho, ao longo deste primeiro semestre, pude familiarizar-me com esses processos. Tenho percebido e posso testemunhar o empenho e a dedicação dos funcionários do Secretariado Executivo, no sentido de prestar o melhor serviço possível aos Estados-membros, procurando atender as suas necessidades e demandas. Aproveito a oportunidade para registrar aqui o meu sincero e profundo reconhecimento a todos os funcionários do Secretariado Executivo pelo trabalho que vêm desempenhando. Quero assegurar aos Estados-membros de que estou pessoalmente comprometida com o aumento da eficiência do Secretariado, no sentido de assegurar o uso cada vez mais eficaz dos recursos investidos pelos Estados-membros e de garantir a transparência das nossas atividades. Temos desenvolvido um esforço intenso de revisão dos processos e de ajustes na estrutura para sermos capazes de oferecer resultados cada vez melhores e satisfatórios para todos. Pretendo intensificar e aprofundar este esforço por meio da implementação de medidas concretas que se encontram em fases avançadas de elaboração, os quais levaremos à consideração dos órgãos de decisão posteriormente. O tema dos observadores associados mereceu a minha especial atenção. A CPLP encontra-se hoje na singular posição de contar com um número maior de observadores do que o dos Estados-membros. Isto demonstra que a comunidade desperta o interesse dos mais variados países que identificam nela um espaço para a interlocução com os Estados-membros. Entretanto, a expansão do número de observadores associados coloca desafios, tais como a busca de um formato adequado e satisfatório para que eles possam participar das reuniões da organização e a definição de mecanismos e iniciativas capazes de potenciar a presença e o envolvimento desses países nas atividades da CPLP, tendo em conta a diversidade das suas potencialidades e interesses. O Secretário Executivo procurou, com base na orientação dada pela Semeira de Brasília, contribuir para o equacionamento destes desafios, através da elaboração de um conjunto de um documento com propostas para uma maior aproximação dos observadores associados aos Estados-membros da CPLP, que será submetido à apreciação deste Conselho de Ministros. Neste contexto, importa referir que mantive um produtivo encontro com o representante de nove dos dez observadores associados da CPLP, em junho último, no qual pude colher impressões e sugestões adicionais sobre o envolvimento de cada um nas atividades da nossa comunidade. Manterei este tema como uma das minhas prioridades de ação, pois entendo que se trata de uma área na qual podemos realizar avanços e trazer benefícios para a nossa organização, particularmente no que diz respeito à promoção da língua portuguesa. Se a questão dos observadores associados registrou avanços positivos, sinto-me, por outro lado, obrigada a registrar a existência de áreas em que não podemos progredir. A primeira delas refere-se à impossibilidade por questões financeiras de atender ao pedido formulado por Timor-Leste para a realização de missões de observação eleitoral, as eleições presidenciais de março último e as legislativas previstas para 22 de julho. Ao agradecer aos Estados-membros que se dispuseram a contribuir com recursos financeiros e humanos para as duas missões, vejo-me compelida a lamentar que elas não se tenham podido realizar por insuficiência de recursos oferecidos. Entendo que as missões de observação eleitoral têm sido uma marca registrada da Cplp desde a sua criação e têm desempenhado um significativo papel no fortalecimento político e institucional de muitos de nossos Estados-membros ao testemunhar e avaliar a legitimidade desses importantes momentos de afirmação democrática. São também um instrumento relevante de fortalecimento da presença e da imagem da Cplp junto às populações dos Estados-membros onde são realizadas. Perdemos todos quando elas deixam de acontecer. Por isso, manifesto a minha satisfação com a solução que se desenha para a realização da missão de observação eleitoral à Angola e saúdo a decisão dos Estados-membros de incluírem o financiamento dessas missões no orçamento de funcionamento do Secretariado Executivo a partir do próximo ano, para que deixem de depender apenas de contribuições voluntárias. A segunda questão diz respeito à mobilidade. Acredito haver uma perceção compartilhada entre todos, Estados-membros, de que favorecer a circulação dos cidadãos dos Estados da Cplp no espaço da comunidade constitui fator para o seu avanço e aprofundamento. Entretanto, percebo também que as perspectivas sobre como atingir esse objetivo e a que ritmo variam de acordo com a realidade de cada país, que deve ser levada em conta e respeitada. As dificuldades encontradas em realizar a reunião conjunta sobre a mobilidade, adiada em mais de uma ocasião por insuficiência de confirmações por parte dos Estados-membros, parece-me refletir essa diversidade de perspectivas. Pessoalmente, creio ser inadiável a retomada de um diálogo franco e aberto sobre a mobilidade, em que cada país se exponha às suas possibilidades e limitações e também possa apresentar o que tem feito para fazer avançar esta agenda. Segundo, tenho a firme convicção de que estamos além do que imaginamos e aquém do que poderíamos e talvez deveríamos. Mas neste tema, como nos demais temas da nossa comunidade, o Secretariado Executivo pode manifestar a sua disponibilidade para contribuir para o diálogo, mas não pode ir além da vontade conjunta manifesta dos Estados-membros. Pertence aos Estados-membros a prerrogativa e a responsabilidade de decidir até onde querem ir. Neste sentido, peço a orientação dos Estados-membros sobre o encaminhamento a dar a este assunto. Outra área a qual aguardo orientação dos Estados-membros é a cooperação econômica e empresarial. Estou pessoalmente convencida de que este é um terreno fértil que pode trazer significativos benefícios a todos os Estados-membros e à comunidade como seu todo. Amparada pelas orientações constantes da nova visão estratégica, que destaca o tema como um dos eixos prioritários de atuação da Cplp, orientei o processo de reflexão no sentido de se identificar pontos específicos nos quais a atuação efetiva do Secretariado Executivo, no âmbito das suas competências, pode agregar valor no fomento da cooperação econômica e empresarial. Deste processo resultou um documento, já circulado entre os Estados-membros, e aguardo os comentários e orientações para dar seguimento às ações sugeridas ou àquelas que forem estimadas, pertinentes e oportunas pelos Estados-membros. Excelências, permita-me ainda referir-me à relação da Cplp com a sociedade civil. Estou segura que o diálogo e o envolvimento com a sociedade civil constitui um elemento essencial de uma maior aproximação entre a Cplp e os cidadãos dos Estados-membros. Neste sentido, estimo ser necessária e urgente uma avaliação dos canais existentes de diálogo e participação, tais como a relação com os observadores consultivos e o Fórum da Sociedade Civil, e uma subsequente reflexão com o objetivo de se desenvolver uma estratégia integrada e coesa que possibilite um maior envolvimento das organizações da sociedade civil nas atividades da Cplp. A nossa visão estratégica salienta a importância de promover a Cplp e a sua imagem, por meio de estratégias de comunicação efetivas que deem visibilidade à nossa organização. Ao longo deste primeiro semestre, o Secretário Executivo procurou abrir a sede para eventos voltados para a comunidade. Destaco especialmente as celebrações promovidas por ocasião do Dia Internacional da Mulher, assinalado a 8 de março, que tiveram como tema o impacto das migrações sobre as mulheres na nossa comunidade. O Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Cplp, em maio, que tiveram como foco a questão do audiovisual como expressão da nossa cultura e da nossa língua comum. E do Dia Internacional da Criança, no início de junho, que trouxeram para a sede da Cplp, alunos de diferentes escolas de Lisboa para conhecerem e praticarem jogos e brincadeiras típicos dos nossos países. Reconheço e agradeço o envolvimento e o apoio dos Estados-membros na organização desses eventos que contribuíram para fortalecer a imagem da Cplp. Acredito que devemos continuar apostando em iniciativas semelhantes. O aumento da visibilidade da Cplp abre muitas oportunidades, mas gera também desafios. Na esfera do Conselho de Consultação Permanente, foi manifestada preocupação e interesse pelo uso da marca Cplp por entidades não vinculadas à nossa organização. O Secretário Executivo foi também questionado sobre a assinatura de memorandos de entendimento com organismos não governamentais e a concessão de apoios institucionais a eventos diversos. Em resposta a estas preocupações, o Secretário Executivo elaborou um estudo sobre procedimentos possíveis para o necessário registro e proteção da marca Cplp. E por orientação do CCP, irá agora iniciar o processo de registro da marca da Cplp, junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Além disso, o Secretariado deu início à revisão das suas diretrizes, critérios e procedimentos para orientar a assinatura de instrumentos com entidades terceiras e para a concessão de apoios institucionais com o intuito de garantir a integridade da imagem da nossa organização. Excelências, não podia concluir esta mensagem sem referir-me à questão do orçamento de funcionamento do Secretariado Executivo. As receitas anuais destinadas ao Secretariado Executivo mantêm-se congeladas há quatro anos. Neste período, aumentaram exponencialmente os mandatos e responsabilidades atribuídos ao Secretariado. A implementação da nova visão estratégica a ser acompanhada pelo Secretariado Executivo, a quem caberá a consolidação, o processamento e a divulgação de todo o trabalho a ser executado, além das tarefas específicas, exigirá um esforço adicional. Será necessário investir na capacitação e na eventual ampliação dos quadros da nossa organização. Para tanto, serão necessários recursos de que o Secretariado não dispõe. Devo mencionar ainda que o não pagamento atempado das contribuições obrigatórias anuais por parte de alguns Estados-membros, contribui para agravar ainda mais a situação financeira do Secretariado. A título de exemplo, neste ano, até finais de junho, apenas 7% das receitas previstas haviam sido efetivamente recebidas. Excelências, tendo sido a mesma gestora pública de um Estado-membro, tenho a plena consciência das dificuldades e dos dilemas que a administração de recursos impõe a cada um dos nossos países, especialmente em tempos de crise e de fortes restrições orçamentares. No entanto, não posso deixar de fazer um apelo aos Estados-membros para que façam uma aposta política na Cplp e no seu potencial de fomentar o desenvolvimento de todos nós que integramos essa comunidade. E considerem um aumento do orçamento de funcionamento do Secretariado nos próximos anos. Tenho a convicção de que se trata de um investimento que trará retorno significativo para todos. E temo que a nova visão estratégica se torne uma oportunidade perdida se não for acompanhada de investimentos necessários para a sua concretização. Quero, por fim, agradecer, uma vez mais, aos Estados-membros pela confiança em mim depositada e o apoio que tenho recebido de todos desde que assumi as minhas funções. Agradeço muito especialmente aos governos do Brasil, da Guiné-Bissau, da Guiné-Equatorial e de Timor-Leste pela atenção e hospitalidade com que fui recebida por ocasião da minha visita a esses países neste primeiro semestre. De igual modo, gostaria de expressar os meus profundos agradecimentos ao governo português pelo acolhimento e atenção que me têm sido dispensados. E reitero a minha determinação e compromisso em continuar a honrar da melhor forma possível esta confiança e este apoio em prol de um objetivo e de um ideal que nos ultrapassam a todos, que é um futuro de paz, justiça e prosperidade para os cidadãos da nossa comunidade. A todos, muito obrigada.